É foda, tá ligado? Porque aí começou aqui Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Meu nome é Anderson Meu nome é Matheus Meu nome é Patrício Estamos aqui de novo No hospital abandonado aqui da nossa cidade Da última vez que a gente veio aqui, galera Tá aí no canal, galera, o vídeo Se vocês quiserem ver o que aconteceu com o Matheus Aí ele ligou pra gente A gente tem que ir aqui socorrer ele É isso mesmo A pior lenda aqui do hospital que eu passei foi essa É uma das piores, na verdade Vou ficar sozinho e ainda acontecer esse imprevisto Pô, foi do nada E a gente ficou um tempão sem vinha, galera Mas agora a gente tá retornando aqui no hospital E vamos fazer meio que uma série, galera Vamos tentar descobrir O máximo O máximo Vamos fazer Spirit Box Vamos fazer Spirit Box Vamos fazer tudo, galera O que a gente puder fazer Então vocês acompanham essa semana todinha de vídeo aí Que vai ser só lenda daqui do hospital A gente vai fazer Tentar fazer o máximo pra fazer a investigação aqui completa, galera Vai ter Spirit Box Vai ter tudo E lembrando, galera Que essa é uma das lendas mais piores daqui do canal, galera É, das piores, galera O hospital já teve morte de enfermeira aqui A gente já fez um Spirit Box aqui há um tempo Falaram da enfermeira Galera, hoje a gente vai tentar descobrir o nome dessa enfermeira A gente vai fazer tudo, galera Tudo pra tentar descobrir o máximo do que aconteceu aqui De quem morreu aqui De quem... De tudo, galera Então vocês acompanham aí Que essa semana só vai ter vídeo aqui desse hospital, beleza? E... Tô dando barulho aí É isso aí Se inscreve se você é novo aqui no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Deixa o like Apoia a gente Deixa o like Apoia aí, galera Pra motivar a gente, né? Comenta aí Se você quiser ser membro aqui do canal Vai aí aqui embaixo Seja membro, galera Vai ter vídeo exclusivo aí Toda semana Vou tentar tá trazendo aí Toda semana um vídeo exclusivo aí Só para os membros aqui do canal, beleza? Então é isso aí, galera Deixa o like E bora Dar mais uma investigação Galera, já Vamos entrar aqui Olha aí Como é grande, galera Não é tão grande, mas Mano, e aí bem tenso, né? Vamos lá, Matheus Bora, Matheus Eu tô tenso, velho Eu com medo de vergonha aí, tá ligado? Olha aí, tá meio estranho, né, velho? Por aqui, Matheus Nós já lê aí Nós já lê aí depois Vamos todo mundo junto, tá ligado? Bem antigo, bem antigo mesmo Isso é um hospital aqui Deixa eu ver se a gente achou Vou colocar no canal Vamos por aqui mesmo Tem nada aqui Bem bem, isso aqui também Não é só um hospital, galera Era também uma maternidade Era maternidade, só um hospital O povo fala que era só maternidade, não Tem boatos que aqui já foram necrotérios Tem ali o... Tem aquele negócio ali Que não tinha antes Aí Que era uma vela A gente já viu uma vez essa vela, não foi? Foi Já, já Eu abaixo aqui Já a gravação Foi da... Ela tá aí Como se a sangueira... A primeira vez que eu achei que a gente tinha... Ela tinha até gravado aqui A gente não tinha visto ela Foi, foi mesmo Essa questão mesmo Olha aqui, caralho Olha aqui O ano desse hospital Não sei se foi o último ano, né? Eu acho que foi o ano 1974 Eu acho que foi na inauguração, eu acho Foi Não, não é antigo, velho Esse aqui é antigo Bora matar isso por aqui Vocês vão olhar aqui, né? É, a gente vai olhar aqui E a gente já vai entrar Pronto Pronto, pronto Fica aí, fazendo a guarda Vamos ver aqui, ó Hã? Ela não tava aqui desde uma vez Tava não, mesmo Parece que tem Vamos, bora Patrício, quando fica alguém lá na frente Fica até mais Tipo, alguém na guarda lá na frente Fica mais É, como é que eu... Mais sossegado É, a gente fica mais tranquilo Não vai ter... Questão de... Noirado, né? Vixe Bora Cara, uma coisa estranha que não tava era esse... Era esse... Ai, o shit, cara Caralho Mano, não tem isso, mano? Ei Você viu, cara? Calma aí, calma aí Você viu, cara? Estourou o velho daqui de cima Mano, o que é isso? Você escutou, Patrício? Hã? Você escutou? Escuta aí Estourou o velho daqui Vem daqui, mano Não sei Vem daqui, dojo Vem daqui de cima, cara Caralho, mano A lâmpada caiu, pô A lâmpada caiu Mano, a lâmpada caiu, velho Caralho Do nada, mano Não dá pra... Nada, não dá pra... Mano, não dá pra... Como é que uma correntinha caiu disso aqui, velho? De cima, mano Mano, tá... Mano, não tem como... Mano, olha pra aqui, ó Mas não a gente não Não tem como não, mano Isso aqui cai não Pronto, mano Vai lá, qualquer coisa Mano, pronto Eu tô... Posso fazer agora, então Pronto Aí você fica lá Tranquilo Pode ficar lá na frente, mano Vamos lá Vamos lá, né? Tem que ir, né? Vamos começar no corredor do meio logo, né? Ah, velho É o único, né? É o único, né? Pô, vocês aí tomem cuidado, viu, mano? Certo, mano, certo Tão cuidado aí, velho É pra que eu ia estar caindo também Tudo quebrado, velho Isso aqui foi tudo manifestação Ou noiado quando vem pela manhã, eu não sei Aqui tem um calendário Não, não, eu não tenho esse calendário Acho que ele dá um... Tá, tá, eu já tenho que tentar Calendário, né? Deixa eu ver Que ano é esse aqui? 2012 Olha, 2012 Onde é isso? 2010 2010 2011 2011 Pô, velho, eu nunca vi um bagulho Sei lá, mano Olhou aqui Olhou aqui nessa patinha Não vou imaginar Um vô, tá aqui, passando aqui agora Assim, né? Um vô, tá aqui, passando aqui agora, assim, juro Daqui pra cá, ó Desce, desce, tá assim Desce, esse móvel, esse vô, não tá aqui Não, mano, não tá, volta uma vez Eu vi um vô, tá aqui Desce, essa lá saindo, velho Saindo daqui? Desce, essa aqui, ó Daqui Parou aqui, ó Isso aí, ó Mano, toma cuidado É sério, velho Tô brincando não Mas toma cuidado, mano Isso aí vai não com a mão, né? Porque, ó Mano, não com a cara aqui do nada, mano Tô até com medo de ficar aqui Mas... É isso aí Mano Fica na guarda aí Qualquer coisa Tô aqui, mano Tô Tô Tenso Mano É... Melhor sair lá pra frente, tá ligado? Tranquilo Vai lá pra frente Você quer... Gravar... Lá pra... Esquerda e direita? Esquerda e direita? É, velho Tipo... Olhar pra cá pra frente Ou... Vamos... Vamos olhar aqui logo, tá ligado? O que aconteceu? Velho Aqui é porra, velho Porra, porra, porra Nossa, velho Sai, 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 sai Sai, sai, sai Ah, não dá Aqui é porra, velho Mano, agora eu tô... Eu tô estranho O que aconteceu lá na frente, velho Mas o que é que é? Mano, não sei Uma cozinha Não sei, cara Não sei É entrega de material para... Estabilização Aqui tá ligado Aqui tá ligado Deixa eu tirar um pouquinho Tá ligado Tá ligado Mano, eu tô estranho Aquele negócio caiu lá na frente, velho E agora tá calmo, tá vendo? Tá tudo calmo agora É assim que tem que ficar mais tensa, né? É, quando começa... Ué, serve ele Dá até medo Começa a ficar calmo E as coisas começam a ficar... Agitadas depois Aí eu ouço, velho E as coisas... A sensação... Falei Calma, vem naquela hora ali O que foi que você escutou? Falei na caixou Caixou? Calma, mas tem que andar junto, pô Patrícia está lá na frente Olhem dentro da rua, não tá na salina, né Vamos, vamos pra cá A imagem aqui da Nossa Senhora Ou do Santo Jesus, né? Deus, Jesus, Nosso Santo Bom, cara, aí, então É foda, tá ligado? Porque, aí, começou aqui Mano, o que é isso, cara? O que é isso, cara? Mano, você viu o que é isso, cara? Você viu o que é isso, mano? Nossa, branco, velho Mano, eu ia falar da roupa daqui Caiu lá na frente, cara Bora lá, mano Vamos lá, cara Cadê? Pegue a arma, pô Pegue a arma, proteção Mano, o que é isso, cara? Mano, eu vou ter que parar a gravação, cara Eu vou ter que parar a gravação, mano Mano, mano Calma, 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 Matheus Peraí, peraí, peraí Vai, 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 vai Mano, não tem condição, cara O que foi? Hã? O que foi? Ei Calma, calma aí, cara Mano, você escutou, cara? Escutei, mano, o que foi? Mano Ô, eu tô todo arrepiado, cara Vamos sair, vamos sair Vamos sair, vamos sair Vamos sair, velho Não, velho Mano, hoje eu vi um bagulho branco, tá ligado, atrás de mim? Não, mano, não tem condição, não Não tem condição, não Mano, ah, eu não sei nem o que eu falo, velho Eu não vi direito, entendeu? Eu não tô... Mano, hoje tá um dos piores dias, velho Eu tô todo arrepiado, cara Tá um dos piores dias, mano Tá um dos piores dias, você é doido? Qual que é que vocês viram, pô? Cara Foi um bagulho branco, velho Mano, eu acho que eu vi foi uma mão, cara Foi uma mão Eu vi só um bagulho pálido, branco, atrás de mim Ah, eu tava aqui Eu só vi vocês gritando ali, eu não vi nada Uma mão, cara Ia puxar, Matheus, uma mão Uma mão, tu dá, sei lá Branca, pálida Obrigado, mano Bom, cara Foda, velho Ah, porque tipo, não tem como Mano, a gente olhou A gente tinha acabado de olhar aquele quarto lá, velho Como é que tinha alguma coisa lá, mano Não tem alguma coisa de cima, velho Não tem condição lá O forro tá todo coberto lá, cara Não tem condição Mano, eu falei a você Que aqui é muito estranho Porque, ó, já caiu a lâmpada ali No começo da gravação No começo Eu ia falar pra ele da lâmpada, pô E do nada apareceu a mão Oi, tá dando barulho lá Tá dando barulho mesmo Tô ouvindo Galera, não sei se você tá dando pra perceber na filmagem, galera Mas tá tendo barulho Já que a câmera é sensível, velho Ela não pega tanta coisa Cara, eu não vi, mano Eu quero voltar lá pra ver, cara Mano, vamos entrar agora nas dois Mano, é o certo, cara Vamos entrar Você fica aqui Certo Eu vou entrar com ele agora Cara, eu não acredito, velho Ih, vamos aproveitar Vou dar uma parada aqui na câmera Galera, o próximo vídeo aqui Vai ser eu e ele entrando Aguarda aí no canal, mano Eu acho que eu vou dar alguma coisa Um vulto, sei lá, mano O que foi Porra, aquilo aqui, velho Seria um vulto, cara Mano, não sei, cara Bem no finalzinho ali O corredor ali, ó Bom, galera Então, olha É isso aí, galera A gente vai tá Vou tá parando aqui agora Essa gravação Vamos começar outra, rápido Vai entrar só eu e Patrícia E Matheus vai ficar aqui Na frente de guarda E vamos ver aí O que é que vai dar agora Porque, cara Ia pegar você, Matheus Ia pegar você, cara De novo, velho Era uma mão que Ela tava assim Meio que indo Pra pegar você, pô Mano Matheus não viu nada, mano Eu não vi Eu vi um bagulho Aqui o negócio meio branco Na trás dele Pálido, pálido Branco Praticamente essa porta aqui Bom, galera É isso aí Vou finalizar aqui Vou mostrar logo a gravação Pra eles E vou ver também Que eu não vi direito E vamos começar aqui O outro vídeo Galera Se inscreve no canal Não perca o próximo vídeo Que vai tá saindo aqui agora Vai ser o próximo Depois desse Então se inscreve aí Deixa o like Que sufoco, hein Cê é louco, cara Então é isso aí Valeu Fui Tchau